O pronunciamento do governador Helder Barbalho aconteceu após o recebimento de mais de 286 mil doses da vacina contra a Covid-19. Segundo informações do governo do estado do Pará, Belém será a primeira capital do Brasil a imunizar a partir de 60 anos de idade. Um documento já foi divulgado. A faixa etária a receber doses do imunizante é de 60 até 70 anos de idade. Na capital paraense, por exemplo, as 64.192 doses enviadas vão imunizar idosos a partir de 60 anos de idade. Já em Santarém, no oeste paraense, as 19.250 doses serão destinadas aos idosos a partir de 63 anos. O oitavo centro regional de saúde, que fica situado em breves, irá receber o quantitativo de 8.382 doses do imunizante. E o cronograma é vacinar os idosos com mais de 65 anos de idade. Acompanhe na fala do governador. Estive reunido há pouco com o comitê científico da CESPA para definir as estratégias de vacinação para os próximos dias no nosso estado. Analisando o nível de contágio de cada região para que possamos criar uma barreira imunológica naquelas que estão com maior incidência. E por essa razão, nós vamos avançar nos próximos dias em todas as regiões do estado para proteger o maior número de pessoas. E o foco é, claro, olhar e chegar naqueles que mais precisam, que mais estão sensíveis ao contágio e, consequentemente, precisando de um leito hospitalar, de um atendimento médico. Por essa razão, nós já começaremos esta semana a imunização na região metropolitana de Belém, chegando a todas as pessoas com mais de 60 anos de idade. Inclusive, será a primeira capital do Brasil, chegando no público com mais de 60 anos. Avançando nas outras regiões, na região do Baixo Amazonas e na região do Tapajós, chegaremos ao público com mais de 63 anos de idade. Na região do Marajó, tanto oriental quanto ocidental, ao público com mais de 65 anos de idade. Na região do Xingu, chegaremos ao público com mais de 70 anos de idade. Na região sul e sudeste, tanto a região de Marabá, como também a região de Redenção, Conceição do Araguaia, Parauapebas, chegaremos ao público com mais de 70 anos de idade. Na região nordeste do estado, tanto a região do Caitéis, a região do Salgado, a região da Belém-Brasília, do Baixo-Tocantins, a região de Castanhal, todas estas também garantindo vacinação para todos com mais de 70 anos de idade. Vá acompanhando este calendário no seu município para que você possa logo ser vacinado. Vamos todos vacinar, todos nos proteger. Aqui em breves, o ponto fixo de vacinação para as pessoas que perderam o cronograma correspondente à sua faixa etária de idade é o Ambulatório do Hospital Municipal. A Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 22, 23 e 24 de março, irá começar também a vacinação dos idosos a partir de 70 anos. Os pontos de vacinação serão Escola Miguel Vittar e Estádio Municipal. O atendimento das 8h ao meio-dia e das 14h às 17h. Nesses locais também acontecerá o atendimento drive-thru. Shirley Alves para o Balanço Geral, Marajó. A Secretaria Municipal de Saúde, nos dias 22, 24 de março, irá começar também a vacinação dos idosos a partir de 70 anos.